Acabei de comprar essa TecNine aqui, ó, clã. Mostrando no vídeo aqui já. Já comecei a gravar mesmo. Acabei de comprar essa TecNine Titânio Azul Float 0.02, um iBuyPower 14, um Hellraiser 14 e um Complex 14, velho. Deixa eu ver essa faquinha que o Cairão mandou pra nós. Bonita essa Clash aqui, hein? Preço de Steam, R$2.100. Preço, R$1.900. Tá dando um desconto mais ou menos 10% abaixo da Steam. Pela beleza, tá valendo. Não sei, bonita ela é, bonita ela é. Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de R$76.000. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Chumiseira. Fique feio, cupom SONHO. 100 dólares vai virar 135 e bora ali. 2.6. 2.6. 2.6. Não, 2.6 para dar uma gordurinha a mais, né? Paga, por favor. Paga. Paga. 2.6. Caralho, eu coloquei o modo rápido e tem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se eu colocasse 2.5 cravado, não tinha pego, irmão. É 2.6, velho. A gordurinha. Fala da gordurinha. Fala da gordurinha, velho. Tá lá. R$360,00. Coisa linda. E agora, vamos lá. Vamos tentar pegar uma faca agora. 2.6. 2.6. 2.6. Nossa, Beito, legal, hein? Paulo, esquipa 10 e faz uma batalha. Que esquipar 10 do quê, Cold? O bagulho tá pagando, Coldzada. Toma! Tá lá, velho. Já veio a luva, já veio a faca. 30 dólar. Uma cajaguara. 2.6. Vamos tentar. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Rapidão, rapidão. Homem. Até 50 dólares. Até 50... Toma! Paga! Vamos! Quero mais uma skin de 30 dólares. Agora pode ter uma M4. Uma M4. Uma M4 da bonita. Qual a M4 da bonita? Tá a pena aqui. Chantikos Fire. Ó. 2.6. 2.6. É a caldo profite. Paga! Paga! Então toma mais uma M4. Uma Neonor. Uma Neonor. Paga, por favor. Paga. Será que a Alp não quer vir, não? Já tô achando que a Alp não... É. A Alp não quer, não. Mas vamos tentar, irmão. Vamos tentar. Se pagar mais essa Alp eu já tô satisfeito pra caralho. Só mais essa Alp. Só mais essa Alp eu já tô feliz pra caralho. Então... Paga! Legal, velho. Ganhamos faca, luva, KM4 e Alp pro inscrito com depósito de 100 dólares. Ainda sobrou 10 dólar aqui. Vamos primeiro abrir as caixas gratuitas. Ainda dá pra gente tentar pegar um agente de CT e um de TR pra ele. Agora vamos tentar um agente de CT e um de TR. 5 dólar tem agente de CT? 5 dólar? 3 dólar eu sei que tem um legal de TR. 1 dólar. 1 dólar. É possível, né? Vai ripar nele. Tô com medo. Irmão. Cadê o palhacito? Cadê o palhacito? Ah... Tá lindo, velho. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Mano, ganhamos pra ele aqui. A Navaja Safari Mexe, a K Jaguar, a M4, a Alp e a Luva. Já chegou a Alp, a M4 e a Luva. Volta chegar a Jaguar e a Navaja. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto que vale essa Navaja e essa Jaguar? 466 reais a Navaja. 164, deve vir veterana. Provavelmente. 361, mais 129, mais 154. 1.274. Simplesmente 100 dólares virou 260 dólares aqui na conta do inscrito. CSGO.net com um sonho, 35% de bônus do seu depósito. Vamos fazer o seguinte. Vamos só dar uma olhadinha ali dentro do jogo, nessa nova Tech9. Então a Alp Gangner, pá, e toma ali o Tech9 azul. Com 3 adesivos Katowice 14. 1 Eye by Power, 1 Hellraiser e 1 Complex. Tem mais ou menos 30 mil aplicado em adesivo aqui. 30 mil. Obviamente, não paguei 30 mil nessa Tech9. Eu paguei 1.200 reais. Com versão aí. De quantos por cento eu paguei nela? Paguei mais ou menos 1.150 reais, mais ou menos. Pô, valeu a pena, velho. Valeu a pena. Eu gostei bastante. Ainda mais que, tipo, eu tenho outras skins. Principalmente de pistola, que tem adesivo muito bom. E no caso, é a minha Glock. Tá ligado? Que tem um Titan. Eu tenho a minha P2000. Tem um Titan e um Dignite. Então, tipo, já tem algumas pistas que tem uns adesivinhos legais. Eu gostei bastante. Sendo bem sincero, eu procurei uma com Titan. Até achei uma com Titan, só que era StatTrek. E o StatTrek tava no meio do Titan. Não tava tão legal. E aí, eu preferi pegar essa daí com o Titan. Só o Titan já tava mais caro que essa daqui com esses 3 2014. Então, eu achei que compensou mais eu comprar essa daqui. E, guys, que profite lindo lá na conta do inscrito, hein? CSIGOL.net. Bom sonho. 35% de bônus seu depo. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.